Bora, velho. Tô na igreja, velho. Corre, rapaz. Ah, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Pô, mano, aonde que é a entrada dessa porcaria, velho? Ah, é na frente. Eu tô armado. Nossa, tem um cara atrás de mim, velho. Me lasquei, hein? Eu já vou matar um aqui, calma aí, que aqui eu tô veneno, tô veneno, tô veneno. Quer ajuda aí, Mike? Não tô vendo nada aqui, velho. Ai, me veneno. Tô veneno. Daqui ele não sai. Nossa, velho, não tem nada na igreja, velho. Que merda, me lasquei, hein? Já foi um aqui, já foi um aqui, ó. Já vai jogar sozinho esse daí. Sozinho ele não vai jogar porque tem mais três. Eu vou ter que vazar daqui, velho. Já foi mais um. Que isso, hein? O cara pegou o chão em cima de mim aqui, velho. Você é louco, me respeita, velho. Cadê? Cadê? Cheguei na terceira. Boa. Agora é só a vez. Já levei dois. Boa, mais ou menos. Estou puxando no Cleozinho, velho. Ih, acabou minhas balas. Eu só tô de doze, hein? Tem uma Uzi aqui, ó. Se alguém quiser, eu não pego essa porra, não. Você não vai usar ela, velho? Não, não vou usar a Uzi Mi. Ah, 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 ah. Entendeu, Uzi Mi. Tem uma calça aqui, ó. Quem quiser, velho. Os caras rushando em mim, mano. Pode ir. Ô, mira 8x aqui, velho. Nossa, que cagado. Vai ficar top na minha 12. Achei uma mira 4. Vai ficar top na minha... Ah, velho, besta, mano. Vou pegar, né? Fazer o quê? Porra, pegar besta é foda, mano. Ah, velho. Tá feia a situação. Tá bem sem loot mesmo, né, mano? Ô, só uma dúvida. Eu tinha pego um colete na última... Nossa! Ô, a gente tava todo de colete 1 na partida passada. Nossa, vem a cá com o pai. Vou até sentar direito agora, porque essa partida aqui eu sinto que vai ser a win. Moleque, essa partida aqui... Algo me disse que vai ser a win. Opa, alguém carregou uma arma do meu lado. Aqui temos uma bala verde. Ó, tem um M4. Ai, M4, M16, M4, M16, M4. Tem que pensar duas vezes. Ai, velho. Não posso carregar muita coisa. Sem mochila? Sem mochila ainda. Ganancioso o nome disso. Outra 4X, mano. Dá uma pra mim. Pega aqui, tá dentro da minha calça. Não, depois eu pego. O doce. Sem mochila, tá ligado? Aí tem que guardar aqui dentro. E aí, naquela outra... Dropa aí já, 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 dropa aí já. Dropa, 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 tio. Não, mas você não pode dropar e sair andando assim, velho. É mais rápido, velho. Colete. Colete. Pô, essa casa aqui que eu entrei, até aqui é boa, mano, mas não tem mochila. Você tá lotindo a casa do indivíduo que eu matou. Sem me autor... Oh, Mike. Do falecido, né, velho? Que feio, velho. Nossa, mais um AK. Nossa, três AK no mesmo lugar, velho. Ó, tem um AK sem bala aqui. Guarda pra mim, velho. Ó, eu vou deixar duas balinhas pra você aqui. Nossa, valeu, hein. Não vai fazer falta? Não. Dois pacotes de bala, vai. Dois pacotes de bala. Ah, mano, tá ligado. Ah, velho, mas... Vem logo, vem logo, Mike. Pra ontem, pra ontem, pra ontem, Mike. Eu não tô achando a saída dessa porra, velho. Nossa, mano. Eu vou embora. Se alguém pegar as balas, a culpa não é minha. Ó, se... Se achar uma mochila aí, me avisa, hein, velho. Beleza. Tá fora. É aqui, velho? Não, Mike. É na outra casa, Mike. É na casa azul. Na azul. Ah, casa azul. Tem 15 casas azul aqui, velho. É na nossa esquerda, velho. É a única casa aberta na nossa esquerda. Essa aqui? É. Tá no quarto. As balas. E a AK. E tem duas na cozinha. Se você quiser testar qual tem o menor. Eita. Eita. Tu? Não. Ri? Matei. Matou, não. Matou. Agora você matou. Tô vendo o cara andar. Sou eu, velho. É você, Mike. Sou eu. Você que abriu essa casa aqui atrás, Mike? Não. Então não é você, Mike. Eu fico esperto aí, velho. Tem um cara aqui atrás, Mike. A porta tá aberta. Não fui eu, não foi você. Tem cara correndo perto de mim aqui. Se vira. Poxa, eu precisava de um team play agora. Mano, olha onde você vai lutear, velho. Mike, tem um colete 1 aqui, meu companheiro. Colete eu tô de boa, velho. Não te ofereci mesmo? Quero uma mochila. Acha uma mochila 3 pra mim aí. Ô, cara, mano. Nunca te pedi nada, velho. Ah, não, não. Sua cara foi o hit que deu, né? Mais uma. Mano, eu tenho um cara aqui atrás, Mike. Mike, socorro, Mike. Vou matar ele, velho. Mata ele, sendo eu furioso que já começou a matar no dozeiro. Ah, tipo assim, sabe? No começo os caras rusharam igual eu rushei. Capacity 1. Nossa, que susto, velho. Quase mete bala em você. A porra... Ai, tá aqui. Ô, caralho. É cover? Isso se chama cover, velho. Tinha mochila 1, Mike. Boa, valeu, valeu. Tá bom. Veja se não tem cara em cima, né? Nossa, um capa 3 aqui, Mike. Você deixou um 2 aí. Ah, tá. Muito bom, muito bom. O que é essa? O que tem aqui? Nossa, o hit. Se morrer pra bomba é juvenil, hein? Mais um. Ah, ele já luteou aqui, provavelmente. Eu sabia que tinha um cara aqui. Eu não sei quem foi mais arolho, só que eu matei, tá ligado? Nossa, eu errei muita bala naquele cara que tá... Eu acho que foi ele, velho. Porque eu vi você olhando pra ele e ele olhando pra você. Ninguém fazia nada, velho. Aí eu, Cleo, mato ele. Tem cara em cima. Tem cara aqui em cima. Tem cara aqui em cima. Eu tô andando também aqui, Cleo. Em cima da outra casa. Da outra, né? Agora eu não sei. Calma. Choca o caralho, velho. Ó, tem uma mochila 1 aqui. Se tiver, eu vou matar. Tinha mesmo, velho? Tinha ninguém. Não, eu saí atirando. Você acha que eu vou subir sem atirar? O cara entra no pré-fire, velho. Nossa, eu peguei um 8x, velho. Peguei um 8x. O cara entra no pré-fire. O mais engraçado é que eu gastei bala da arma que eu não tenho bala pra... Você é desses, então, que dá pré-fire, né, velho? Claro. Esses cheaterzinhos. Fala que você tá de volta. Tô, mano. Tô. Nossa, que susto com o Mike andando agachado do meu lado. Eu sou bolado, né? Tá aberto aqui, Mike. Tá aberto. Essa casa aqui tá aberta. As da frente estão todas abertas também, Mike. Tem cara aqui na minha frente, ó. É 150. A casa de 3 andares. Beleza. Dentro da casa, velho? Não. Do meu... Pra fora? Simão. Tranquilo. Tô vendo, tô vendo, velho. Nossa, quanta gente correndo ali, mano. Meu Deus, tá perto de mim? Tá perto de mim do Hit aqui, velho. Vem ajudar nós aqui, mano. Calma aí, velho. Eu tô lutando. Não, não. Vem ajudar nós aí, velho. Oi. Os caras aqui que eu vou, velho. Pede, por favor, que eu vou. Só que tem que tomar cuidado. Calma. Doi o Mike pra matar. Tô indo. Ó, vou matar dois agora. Calma, calma. Espera chegar. Não atira pra chamar atenção. Pronto. Tamo tudo agrupado. Beleza. Ô, Cleo, vamos passar pra lá, velho. Que a gente pega os caras de frente, mano. Estão pra lá, ó. Só cuidado aí. Fica de olho nessas casas aqui também. O gente falou que tinha um cara na casa de três andadas. É então, é pra lá, é pra lá, ó. É tudo pra cá, ó. Eles chegaram a atravessar a rua, mas... Atravessaram, aham. Eles estão... Pra cá, pra cá, Cleo. Eles entraram no buraco aqui, ó. Puta. Sério? Ó, ali, 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 ó. Ah, tô vendo. Onde vocês estão vendo o cara no buraco? Deu um ali. Eu já dei um. Morreu, morreu. Tem mais um, velho. Fica esperto. Tinha mais um, hein, Cleo? Oi, Ian. Ai! Que? Costas, 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 costas. Igreja, igreja. Tá na igreja, tá na igreja. Tô vendo, tô vendo. Da puta. Afastei ele, afastei ele. Vai, cuidado, tô rilando, tô rilando, tô rilando, tô rilando. Tem que ver o loot do cara aqui, velho. Oh, eu tenho uma... Eu vou usar a pau, velho. Usar o 8x, a 4x. Eu já vi um outro que tava um amigo desse daí que eu pei, velho. Ó, tem uma M16 aqui. Alguém quer? Tô de boa. Vou pegar pra mim, velho. 5, 5, 6. Deixa eu ver o da igreja. Nossa, me joguei no buraco aqui que nem o Flash, mano. Tem cara correndo aqui perto de mim, Cleão. Tem? Ou é o Hit? Não. Não. Eu tô do outro lado? Tô indo aí agora. Para de bomba de novo, velho. Inferno, cara. O loot, você já chegou a ver o loot do cara aqui, velho? Não, não vi. Deixa eu fechar essa porta, velho. Tô entrando nessa casinha laranja contigo aí. Olha. Ó, na igreja. Na igreja. Ele é péssimo, ele é péssimo, mano. Não é não. Ele tinha quase me matado, velho. Vou matar ele agora. Eu matei, velho. Eita. Ele é péssimo. Caraca, velho. Ó, tem colete 2 aqui, colete 2 aqui. Vem que pega colete 2, quem tiver sem. Calma aí que eu tô tentando. GG. Vou matar, se liga. Não, a árvore tá na frente. Calma. Colete 2 na casa que eu dou na segunda, não. Nossa, dei duas GSKS nele. Tá lá em cima ainda? Tá, tá. São dois, tá? São dois. Beleza. Tomou duas GSKS. Tem um que deve tá na merda lá. Eles tão em cima ou embaixo, velho? Em cima. Em cima. Ah, tá. Achei. Calma. Ele caiu, ele caiu. Ele caiu. Ah, eu tô sem kit médico. Pus ele inconsciente, velho. Sem chance de derrubar ele. É, não, amigo dele caiu. Agora ele já viu minha posição, velho. Pô, pai, você tem um kit bandagem aí? Tenho ligadura, velho. Eu tenho kit, mas você vai ter que vir aqui. Eu tenho um kit. Não, eu me rilo com ligadura. Não, é que eu não tenho. Cadê esse demônio? Quantos que você quer, velho? Eu tenho cinco. Vou jogar tudo, velho. Pega aí. Pegaram a moto, vazaram da igreja. Ah, que lixo. Moto carro. Tô vindo pra cá. Ah, não. Área de bomba não, velho. Perdi o que eu... Gente, carro. A gente vai precisar. Vazaram. Tô indo embora. Rapaz, temos aqui... Um minuto, hein? Puta merda, não vai ter carro aqui. É mesmo, tem esse cara do loot aí, velho. Peguei a ligadura. Peguei a mira 2x. Granadinha. Nossa, quanta munição o cara tinha, velho. Tinha bastante menos. Nossa, se a gente não achar um carro, a gente tá na merda. Mira 2x. Boa. Preciso de um capa, mano. Regalho, maluco. Pega só. Putz. Cara, a gente tem que vazar. Sem zoeira. Temos que achar um carro. Tem uma panela aqui onde eu tô. É, não tem carro aqui, não. A gente vai ter que começar a correr agora. Pera aí. Toma uma bebidinha aí, bora, velho. Toma aquela droguinha. Então vamos. Só vamos. Calma aí. Nossa, tá muito longe. Tá não, pô. Tá sim, viado. Pera aí, correndo, tá. O problema é não dar pra ir sem arma, porque os caras foram aí pra essas casas do fundo, os que estavam na igreja. Sério? Sim. Na verdade, eles pegaram essa rua aqui, tá ligado? Eles saíram da igreja e viram. O que tem aí atrás? Pô, a gente tá indo contra a safe. What the fuck? Não, tá muito bem, velho. Nossa, olha o que que tem na frente, velho. Mais uma área de bomba, mano. Tá de sacanagem todas, velho. E ela ainda não começou. Nossa senhora. Ela vai pegar bem na... Bem na... Vai tá ferrado, velho. Tem um colete, velho. É, vai ter que ir no X. Morrer, morreu. Colete um com 120 e um K2 com 50. Eu tô bem na merda. Não, eu tô com um K3 pela metade e um colete 2 full. É mesmo, né? Você falou que tinha um colete 2 lá atrás, né? Sim, na casa, do lado de vocês. Bom que na beiradinha quase nunca cai, tá ligado? Só que agora a gente tá indo pro meio. Ah, mas já vai acabar, velho. Deus lhe ouça, meu querido. Boa. Demos sorte. A safe tá aqui na frente já, velho. Deixa eu ver se não tem ninguém atrás, seguindo. Os caras estavam de jipe. Vê esse silenciador aí, Caio. O cara quer ser... Eita, escola. Nossa, mentira que esse cara me viu. Não, não. Não, não. Esse cara... Foi. O chicote deu no chão. Não. Agora não é em mim. Agora é alguém que atirou na escola. Agora daqui eu já vou mirar na escola. Caminho 8x. Cadê esse demônio? Dentro da escola. Dentro da escola. Naquela parte que tem tipo uma lona. Na janela embaixo da lona preta. E não vejo mais ninguém. E a safe tá muito longe e a gente vai ter que correr. Bora. Mas e o cara que atirou na escola? Que ele parecer tá perto. Ele vai pegar a coxinha, velho? Porque assim, a gente não tem carro, mano. E olha pra onde fechou, mano. O cara vai pegar a gente coxinha. Esse aqui é o problema, tá? Aí, ó. Ele vai pegar a coxinha. É o outro esse. Ah, vocês querem atravessar a ponte ou não, velho? Não. O problema é que depois a gente vai cair lá naquele lago, né? Se a gente for pela direita. Mano. Tem esses caras das costas, velho. Olha o drop lá na frente. Nossa, eu tô correndo em favor do prédio aqui. Mano, tem um botão. Opa. Aí, ó. Do lado. Tem cara aqui perto. Tem um botão que corre sozinho, não tem? Sim. É o igual. Putz, eu acho que... Dentro do prédio. Não. Moto, moto. Pegou moto. Vai vazar. Vai não. Parou aqui. Vamos matar ele e pegar a moto. Sim. Tá bem por aqui, ó. Acho que tá na frente desse prédio aqui. Tá aqui a moto. A moto tá aqui. Ô, cara. Derrubei. Foi. Atrás onde? Derrubei, derrubei. Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Tem mais. A moto é de três lugares. A moto vazou, velho. A moto vazou. Não, tem uma moto aqui. Tem? Caiu. O cara caiu. Aí, ó. Dentro do prédio. Em cima do prédio. Sou ousado, velho. Vou vim pegar loot mesmo. Tem um colete de dois bons aqui. Bora montar na moto. Galera, galera, galera. Bora. Só pô lá aqui, mãe. Tô chegando, velho. O cara na porta. Matei. Nossa senhora. Tá todo mundo? Tá todo mundo? Vem, Mike. Vem, vem, vem. Tô indo, velho. Olha o loot aí, rapidão. Analgésico. Tem dois colete dois que dá pra pegar. Porque tá melhor que o de vocês. Pega ali, Mike. Ali, Mike. Colete, colete, colete. Pega o do cara. Pega o do cara. Cadê? Não, 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 não. Cara, eu não achei colete dois, velho. Não achei colete dois, não, velho. Vambora. Pega. Não. Bora. Nossa, eu escutei aquele cara que tava querendo pegar a costinha de vocês, velho. Nossa, eu não ouvi. Falar que eu não ouvi. Eu escutei ele andando. Cara, eu tô com medo. Eu dou uma desacelerada. Pior que a moto é muito fácil de matar também, né, velho? Muito. Vai ter que entrar na safe e atornar essa moto. Quase que você não tem. Calma aí. Aqui? É melhor não na safe, posta. Tem motinha muito exposta. Calma. O bagulho vai capotar, velho. Sei lá, mano. Tiro lá pra dentro. Vamos aqui, ó. Essa porra não para, velho. Abra essa casa aí. Sei lá. Abra essa casa. É, seria essa daí. Ah, com o Mike aqui. Entra aqui, entra aqui, entra aqui. Não. Aqui tinha mais alta ali. Oh, meu Deus. Puta, que pariu, velho. Tô achando que vai fechar lá pra cima, hein, velho. A moto a gente tem, tá ligado? Puta, que pariu. O carro passando lá atrás do airdrop. Calma aí. O carro parou lá do airdrop. Beleza. Consegue mirar lá? Consigo, mas eu não tô vendo o cara. Só tô vendo o carro. Hum. Calma. Ah, tô vendo o maluco. Eu vi ele também, velho. Tá muito longe. Tá muito longe. Vamos ver se ele vai parar, velho. Eu acho que ele vai parar, hein. O meu travou. O meu travou. Ixi, tenta ar. Ué? Nossa. Nossa. O meu tá bem travadinho. O cara não morre, velho. Normalizou, normalizou. Morreu. Morreu, boa. Mano, que maluco. Olha a safe. Olha a safe. Olha a safe. Você matou o que tava no carro, que tinha descido do carro, Mike? Não, acho que você matou, velho. Não, eu matei um que tinha caído. O que tinha... Eu derrubei um, eu matei. Carro, carro. Costas. Do lado, do lado, do lado. Esconde, 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 esconde. Passou na minha frente, velho. Nem viro, nem viro. Viu sim, viu sim. Você vai sair pelo outro lado. Vai pela esquerda, vai pra esquerda. Tá atrás da casa, velho. Se aparecer, vai tomar. Marca a direita alguém que eu tô marcando a esquerda. Tô marcando a direita, velho. Tá atrás da casa. Putz, vamos ter que ir ou não? Derrubei um dentro da casa. Tem mais um, sempre tem mais de um. Tá dentro da casa. Finalizei um que você matou. Cadê ele? Cadê o resto dos amigos? Opa, tiro, hein, velho. Se esconde, se esconde. Lá de cima, lá do drop, velho. Vem cá, mãe. Entra aqui, entra aqui, entra aqui, entra aqui. Eu tô escondido atrás da casa, velho. Vou correr, vou correr. Puxi. Corri, velho. Tá, porra. Aqui tá melhor, aqui tá melhor, aqui tá melhor. Atrás do drop ou... Que? Isso. Lá de cima, velho. Tem que ir pra poliana ainda. Caraca, quanta mira o cara tem, velho. Mano, faltando um cara aqui, não? Tem um cara aumentado atrás do airdrop. Mano, tem gente correndo em volta da casa, velho. Tem. Tem, aqui pro meu lado. Cadê? Ah, me derrubou. Não, vai me matar, velho. Nossa. Entra, 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 entra. Entra na casa, sai daí, o cara vai te matar. Deixa o Mike me restar, o Mike tá na casa. Não, mas o cara ia te acertar você caído. Entendeu? Eu tava fazendo a barreira. Nossa. Mano, você quase morreu, velho. Se o cara te acerta uma. Não, mas... Tá bom, mano. Eu fiz a barreira, velho. Mano, se o cara te acerta... Nossa, o cara falou assim, você não vai usar... Você te acertou no meu capacete. Caraca, velho. Tem dois que tão lá no airdrop. Fechou pra eles, deu muita merda. Ó, esse cara se escondeu muito, tá? Esse daqui. O que apareceu aí por último. Calma. 19 e vivo, velho. Tem pra Poliana, né, velho? A gente vai ter que ir lá, mano. E agora? Calma, tem pra Poliana. Calma, o problema é que tinha pra Poliana, não tinha? Sim, vamos ter que ir por aqui, ó. Vamos ter que correr agora, pegar essa negativa. Por onde? Isso aí. Vamos. Cadê o Mike? Cadê o Mike? Tô aqui, velho. Tô aqui dentro da casa. Fala aqui. Deixa eu usar um analgésico e uma bebida. Dá pra gente pegar esse carro, velho. Só que ele vai explodir. É melhor ir correndo aqui, ó. É. Analgésico e bora. Bora. Nossa, a safe tá bem pequena, velho. Muito cuidado. Ah, opa. Não sei. Não sei da onde. Não sei da onde. Achei, achei. Atrás da árvore, velho. Eu tô seguido. Caiu, caiu. Calma, calma. Eu tenho que engessar, velho. Olha o que o cara fez comigo. Vai, velho. Vai que eu tô dando cover. O cara só tá chumando, Cleo. Vamos embora. Que porra, mano. Só que tem mais, velho. Não. Foi direto. Ele caiu direto. Ele pegou um airdrop ali embaixo. Aí, vai dar pra ela chegar na safe suar, velho. Suar, velho. Quer comer beirada? Sim, velho. Vai pegando mais pra beiradinho, velho. Tem que ir olhando... Tem um Dacia branco. Tem um Dacia branco na sua frente, Rit. Tem que ir olhando aí pra esquerda do morro também, velho. Sim. Pô, mas tem um Dacia branco na nossa frente. Só lembrando. Tô vendo, tô vendo o Dacia. Puta que pariu, velho. Cara, lá no W, velho. W? Deixa eu ver. Na lateral do rio. Nossa, tá bem longe. Tá subindo, tá subindo. Atira, pode atirar. Não tenho visão. Entra pra safe, mas... Tô entrando, velho. Tô entrando, tô entrando. É aquela que vai falar não. Puta, m... Se a gente entrar e conseguir se molcar no meio das árvores ali, aí é GG pra esconder do morro. Corre, bicho. Corre, bicho. Mais um pouquinho. Corre, corre. Cheguei. Beleza. Acho que eu vou tomar um pouquinho de dano ainda, velho. Vai, vai. Tomei um pouquinho, mas tá beleza. Nossa, mano. Cuidado que tá jogando pra ele. Cuidado que tem um cara aí pra frente, hein. Aquele que eu vi. Pô, eu acho que tem cara no morro, galera. O morro tá... Olha o quanto de casa que tá safe ali, mano. Que sacanagem, velho. Tô vendo o cara. Quinze, atrás de uma pedra. Calma. Quinze? Deixa ele ficar parado. Eu vou dar na cabeça dele, calma. Não tenho visão. É, ele fica estreito. Achei um, velho. Achei um. Tomou na cabeça, tomou. Do lado da árvore, velho. Caiu. Nossa, derrubaram. Tô vendo esse, Mike. Caramba, morre, velho. Ele vai morrer. Finalizei pra alguém. Finalizei um pra alguém ali. O meu ainda tá caído lá, mas ele vai morrer, mano. Tem mais árvore. Tem mais árvore. Tem outro ali, tem outro ali, ó. Tô vendo. Boa. Que isso, dez vivos. Tem pra esquerda, tem pra esquerda, velho. Tá do lado, é. Tá perto de mim, só não tô vendo ele. Tô vendo, já vi, já vi. Beleza. Parece que nesse... Ah, a granada empurrou ele. Tô vendo, tô vendo. Nossa. Muito tiro lá de cima, velho. Duplo. Esconde aqui, esconde aqui. Cuidado, cuidado. Tô vendo, tô vendo. Calma, tô dando reload, porra. Lá no fundo. Lá no fundo. Correndo lá no fundo. Dei um de SKS. Dei duas. Tomou duas de SKS. Beleza. Ai, o gás. Nossa, o gás, velho. Tomamos no cu. Corre, bicho. Nossa, o cara tá muito na vantagem. Nossa senhora. Vai correndo atrás de uma árvore, velho. Nossa senhora. Não para, só não para, só não para. Puta merda. Na árvore ali, ó. Montou na moto, montou na moto. Achou um cover, velho. Ah, achou um cover e deita. Caralho, velho. Que isso, mano? É aí da frente. Não. Ah, da minha esquerda, da minha esquerda. Na árvore. Na árvore aqui da esquerda. Puta merda. Eu tô muito na merda. Tem muita árvore, velho. Não, ele tá aqui na esquerda da van. Aqui onde eu tô, tô safe. Tá pra te ir lá? Morreu, morreu. Nossa senhora. Tinha mais, Cleo? Não, não. Só vi ele, só vi ele. Tinha um bem mais pra frente. Tinha um bem mais pra frente, tá? É, o Diocasso tem SKS, né? Isso. Tem sete, hein? Tem sete. Calma. Vou ter que tomar duas bebidas aqui. Tem um squad, eu acho, contra a gente. Não. É dois squads diferentes. É, estão trocando. Boa. Ó, a gente pode pegar o cover dos muros, hein? Sim. Sabe que os caras tão tudo pra dentro das casas, velho? Sim, tão tudo montado aí pra dentro, mano. Entendeu? Tem que ficar atento aqui na lateral da rua também, ó. Tem safe aqui, ó. Ó o gás, hein? 32 segundos. Se busta aí, cês... Ah, eu tenho só dois... Bustei, máximo. Eu tenho quatro energéticos, quem quiser. Toma, toma, toma dois. Toma dois. Fica, tipo, quase no máximo. Já vamos ter que ir avançando, clã. O muro aqui, pelo menos por esse muro aqui, ó. Então, bora. Na verdade, se a gente vier pela direita... Ah, tem a casa amarela ali. Visão... Não, não tem, gente. Liga aqui. A gente vai ter só uma janela pra se preocupar. Se liga, aqui, ó. O problema é esse lado direito, tudo aberto, essas árvores aí. Não, mas tem três árvores. Quatro árvores. Não, olha aqui, velho. E tamo na safe aqui. Tamo, tamo GG aqui, mano. É só ficar esperto com a casa aí. Esperto com essa casa aqui, ó. Fica as costas. Um olha as costas, o outro olha as... Eu tô olhando pras casas aqui no meio. Mike, pega as costas. Tô de olho, velho. Porra. O gás tá fechando. Gás tá fechando. Fechou. Fechou na gente. Nossa! Fechou na gente, velho. Fechou na gente, velho. Tão no meio da cidade aqui, eu penso. Tem que essa casa ainda tá safe, tem uma tecla dessa casa aqui. Mas tão no meio aqui, ó. Tão nessas casas aqui pra frente ou nessa aqui, ó. Do nosso lado. Sim. Nossa, velho. A safe tá na gente. A safe vai começar a fechar. Tá ferrado. São sete? Será que é um squad, velho? Não, é sete não. O que é que tá contando com o Lázaro, entendeu? Não, sim, mas ele disse, tipo, os outros... Mais um squad, né? Eu acho que é. Opa! Onde? Não sei. Não sei também, velho. Já vi, já vi. No 15 ali, atrás do muro. Nem dá cara. Ele vai ter que vir? Ele vai ter que vir, pô. Tô vendo, tô vendo. Ele vai ter que vir. Deitou, tá? Deitou, deitou. Derrubou. Boa! O Mike matou um? Não, é o que o Hit derrubou. Beleza. Vai ter que vir os outros. Aqui no muro. No muro da casa amarela. Não tem mais granada. Fica atento aí nesse corredorzinho, hein, Clã? Sim, sim, sim. Eles vão ter que passar no gás. Ó, pulou. Tá vindo. Mais um. Mais um. Ganhamos. Boa! Boa! Que isso, cara? Linda. Que isso? Cinco kills. Quatro kills. Treze quê? Treze. Tudo bem que nessa última aí você pegou o cara pulando o muro. Boa! Os quatro você pegou. Linda! Linda! Tchau.